Se ser mãe é um desafio para a Verônica, este foi muito maior. Depois de vencer um câncer no ovário aos 16 anos, ela ainda sonhava com o filho quando perdeu as trompas após 6 anos de casada. O órgão se foi, mas a esperança, ah, essa estava intacta. Deus deu livramento para a gente, nos indicando a fertilização in vitro. Então nós fomos para essa clínica, perguntamos o que era necessário fazer e tudo. O tratamento foi iniciado no dia 1º de março de 2012, mas a comemoração durou pouco. Um acidente fez com que sua gravidez corresse sérios riscos. Pouco tempo depois, Verônica soube dos médicos, o que nenhuma mãe gostaria de descobrir. E dentro do exame estava dizendo que a bexiga não foi encontrada, que ele estava com uma quantidade de líquido dentro dele muito grande, que o abdômen dele estava maior do que a cabeça e que eu tinha que levar para o médico. No dia seguinte eu fui até o médico, ele olhou e eu falei assim, doutor, o senhor acha que é grave? Ele disse, muito grave. Dali em diante foram muitas idas ao médico e pareceres cada vez mais desanimadores. Mas sua fé permanecia inabalável, mesmo diante das más notícias. Ele disse, o seu bebê não tem condições de ficar vivo. Ele vai morrer dentro da sua barriga, em pouco espaço de tempo, ou do lado de fora, logo assim que nascer. E aí o lado mãe começou a aflorar. E eu chorei e eu falei assim, olha, eu posso resolver meu problema sentada no sofá chorando. Mas eu também posso resolver meu problema estando em pé. Então é o que eu vou fazer. E quando foi no dia 13 de setembro, eles começaram a olhar e... Ué, o que aconteceu? Ô doutora, o abdômen apareceu e o pulmão está aqui. Ué, tá? Tá aqui, tá funcionando. Vem cá com a mamãe. Vem, filho. Esse é meu filho. Esse é o Eduardo. Fala seu nome. Enfim, um final feliz. Priscila também sabe bem o que é isso. Sua gravidez parecia um sonho, mas no sexto mês as coisas mudaram. O médico falou pra mim assim, mãe, olha só, eu vou ser sincero com você. Você tem que ter esse neném em 15 dias, ou então ela vai morrer dentro da sua barriga. Daí em diante, começou a busca por uma UTI neonatal. Priscila conseguiu a clínica e o parto aconteceu de imediato. Ela chegou a pesar 875 gramas. Ela teve que ficar entubada, ficou na UTI neonatal. E foi um período assim de muito aprendizado, que realmente já haviam me dito que a gente deita ali uma gestante, uma mãe gestante, e a gente levanta daquela cama mãe. Hoje, ao lado de Laís, com seus três aninhos, ela tem certeza que o que vivenciou foi um milagre. E o Dia das Mães se tornou ainda mais especial. A gente só entende o amor da nossa mãe pela gente, quando a gente tem um filho. Aí eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto? Como Deus me ama tanto? Porque é um amor incondicional. Ser mãe é poder sentir um pouco do amor de Deus pela gente. E eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto? E eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto? E eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto? E eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto? E eu penso assim, nossa, como a minha mãe me ama tanto?